Canal Sul das Gerais, dentro da notícia Hoje é o baixinho de nove meses da baixinha Então vamos acompanhar como foi, né? Está de cegadinha, já está ali Vamos lá, vou mostrar para vocês como foi isso aí Vacina de nove meses da Maria Luísa Olha aqui, está lá Já que é a nossa vez Vamos lá, 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 já que é a nossa vez A obra amarela é de nove meses Hoje eu posto Qualquer coisa me diga, mas essa é mais tranquilinha, tá bom? A mocinha Já está te conhecendo Ela já sabe Você foi lá sentadinha aqui Você é a graça de ela não é que ela foi no médico a semana assustou já vai passar amanhã se você quiser fazer uma compressinha fria pode só fria amanhã e hoje você só mexe aí pode colocar ela sentadinha segura bem firme e a primeira no braço pronto passou pronto obrigado de nada ok, valeu Fausto essa né, sempre a importância de trazer pra vacinar chora um pouquinho não, mas é, antes de chorar um pouquinho tomar vacina, tudo né evitar doença sutura né o importante é trazer e vacinar assim é pro próprio bem da criança valeu Fausto muito bem, tá aí ó essa é a importância da vacinação vacina de nove meses da Maria Luisa foi rapidinho né chorou um pouquinho antes que ela já tá conhecendo a sala de vacinas e o Fausto que é o enfermeiro que aplica mas tá aí agora quem não levou seu filho sua filha corre leva lá tá é gratuita tá vendo ela já tá bem então agora precisa se inscrever no canal e ativar o sininho aí tá e dá teu like né né tá tchau valeu gente até a próxima canal sul das gerais dentro da notícia e aí